Vou chamar minha querida Xero, que tem uma informação, ela tá na Feira do Empreendedor, ou Feira de Empreendedores, que tá acontecendo agora mesmo, ali ao lado do CPA. Xero Amaral, é você minha querida, bom dia! Você já voltou pra Natália, Xero? Muito bom dia, Dalton de Franco! Bom dia pra você que está sintonizado no canal 5.1, como você bem disse, falamos diretamente da Feira de Empreendedores. E essa feira faz parte da programação do Governo do Estado, que é o Natal de Luz. Então, te convido a já entrar aqui na feira, porque tá muito bonito. Essa feira seguirá hoje, até as 9 horas da noite, e também vai ter amanhã, gente, até as 10 horas da noite. Então, tem muita coisa legal pra você poder vir com a sua família, passear, comer, comprar aquele artesanato. E aí, nós já vamos nos aproximando aqui de uma barraca, Dalton, que eu gosto muito, que são as plantinhas. E a Almê Flores já está aqui, porque, ó, fim de ano chegando. E as flores é uma ótima opção de presente, não é, Almê? No final do ano, a gente tem que agradar, agradar a mãe. A mãe gosta da flor, a namorada gosta de uma flor. Você compra hoje em dia uma planta, ela vai cultivar, e vai toda vez que olhar pra planta, vai lembrar, né? E é amor purinho, né? Amor puro. Então, vamos lá, Almê, qual é a planta? Me conta rapidinho, qual é a planta que mais sai? A que mais sai é a jiboia. Por que a jiboia mais sai? Porque hoje em dia, eu comecei a trabalhar com plantas que dão flores, só que a nossa região é muito quente. Então, a planta não aguenta nenhuma, a planta de sol, rosa do deserto, não aguenta nosso sol, nem roseira. Então, eu optei pra folhagem, por quê? Todo mundo manda um apartamento, todo mundo trabalha. E é uma plantinha que você coloca lá, ó, você trabalha ela do jeito que você quer, você vira ela pra onde você quer, e ela se adapta a quase todos os ambientes. E deixa o ambiente lindo, né, Almê? Então, ó, Almê, muito obrigado, viu? A gente vai seguir aqui, vamos conhecer mais o pessoal. Até amanhã. Até amanhã, hein, gente? Ó, a gente já tá se aproximando aqui desse rapaz, que vende produtos que eu gosto muito, viu? Farinha de tapioca, goma de tapioca, tem de tudo aqui na sua barraca. Tudo um pouco, produto novo, viu? Amanhecemos cedo pra trabalhar, trazer o melhor pra mesa do... E aí, me conta, você é da onde? Aqui de Porto Velho mesmo? De Porto Velho, BR-319, quilômetro 13. Olha aí, tem os de Porto Velho, gente, e também tem as meninas que vieram do interior do estado, é isso mesmo. As meninas que vendem aqui bala de coco, bolacha. Eu já tô me aproximando aqui, que ela tá vendendo, gente. Mas a gente vai falar com ela já, já. E olha só, Jhonisson Cruz, mostra aqui pra gente, por favor. Olha, Dalton, me disse, não deu vontade de receber um potinho desse aí nos estúdios? Bolacha de nata. As meninas vieram de alta floresta, de alta floresta. E aí, me conta, são produtos artesanais. Exatamente, vem prestigiar nosso produto aqui, excelente qualidade, somos de alta floresta, água indústria familiar, produto natural, caseiro, pronto pra vocês. E aí, vocês vão ficar aqui hoje até as 9 horas e amanhã também tem programação aqui na Feirinha de Empreendedores. Exatamente, amanhã a partir das 16 até as 22 horas. Então tá aí o convite, gente, pra você que tá sintonizado no canal 5.1, corre aqui ao lado do CPA, na Rua Pio 12. A Feirinha de Empreendedores acontecerá hoje até as 9 horas da noite e amanhã também vai ter programação, viu? Até as 10 horas da noite. E aí, Jonison Cruz, vou pedir pra ele voltar aqui mais uma vez, pra algo que eu gosto muito, que todo mundo da nossa emissora gosta, viu? Que é o cafezinho, tem cafezinho também sendo vendido aqui na Feirinha de Empreendedores. Muito bom dia, a gente tá ao vivo, diretamente com o Dalton de Franco. Fala um pouquinho do seu produto pra gente. Bom dia, então aqui a gente tem um café diretamente do sítio, artesanal, totalmente artesanal. A gente tem uma agroindústria lá, tem a produção do café, né, desde o plantio até chegar a esse ponto. A gente tem ele todo da produção própria. O grão, não vendemos mais o grão, vendemos ele todo torrado. Então convido o pessoal que tá sintonizado no canal 5.1 a virem prestigiar esse evento. Gente, venha cá prestigiar o evento, não tem só café, tem muitas coisas aqui e de muito boa qualidade. Sejam todos bem-vindos, venha cá ajudar a gente, experimentar um cafezinho da hora. É isso aí, fica o recado da nossa amiga aqui que vende o cafezinho. Olha, gente, eu queria, Dalton, que você pudesse sentir aí do estúdio o cheirinho, o cheirinho desse café que é maravilhoso, viu? Então, ó, a programação aqui na Feira de Empreendedores, como nós já havíamos falado, seguirá até as 9 horas desta sexta-feira e não tem só exposição, tá? Também vai ter atrações musicais, tem um espaço kids pra criançada, então corre pra cá e amanhã também vai ter até as 10 horas da noite. Então fica essa super dica. Quer fazer algo diferente nesse final de semana? Vem aqui ao lado do CPA na Rua Pio 12 prestigiar a Feira de Empreendedores. E, Dalton, ó, eu vou ficando por aqui, vou tomar um cafezinho juntamente com o Jônisson Cruz e deixar você que tá aí sintonizado no canal 5.1 com aquele gostinho de, ah, eu quero ir nessa feira. Dalton, eu volto com você aí nos estúdios. Ah, perfeito, hein? Você deixou a gente aqui com água na boca. Eu tava sentindo aqui o aroma, né? Eu e o Juninho aqui falando assim, me dê, me dê, me dê, me dê, mas você não vai trazer, né? Se você puder, traga pra nós, se você puder, viu? A gente gosta de um cafezinho, né? Olha só aí o material que é produzido pelos artesãos, né? Que bonito, hein? Rapaz, tem tanta coisa bonita aí, viu? Vale a pena. Hoje e amanhã, feira de empreendedores ao lado do CPA, aqui em Porto Velho, oportunizando para os empreendedores, os artesãos, essa oportunidade que você não sabia, tá sabendo, agora vai lá porque tem produto que, ó, você vai gostar, viu? Além de comida, guloseimas, são coisas regionais que só nós temos aqui. Vale a pena, viu? Vale a pena você visitar.